A Lei Federal 14.534 de 2023, sancionada em janeiro, determina que o número do cadastro da pessoa física seja adotado como o único documento de identificação em todo o país. Ocorre que algumas pessoas têm dúvidas a respeito disso e imaginando que a apresentação desse CPF sem foto seria suficiente para a identificação. Isso não é verdade. Ocorre que a lei tem por objetivo unificar os documentos oficiais, tais como, por exemplo, documento de RG, carteira de trabalho, título de eleitor, CNH, entre outros documentos também, com a finalidade de tornar um único número de identificação, que seria por meio do CPF. Em relação ao prazo, a Lei 14.534 prevê o prazo de até 12 meses para que os órgãos públicos eles conseguem se adequar e incluir no sistema como um único número de identificação por meio do CPF. E também terá o prazo de até 24 meses para que os órgãos públicos e as entidades possam utilizar o mesmo banco de dados para o cruzamento de dados. O número do CPF constará na nova Carteira de Identidade Nacional, que vinha sendo emitida em alguns estados desde o ano passado, e também em praticamente todos os outros documentos pessoais. O objetivo dessa mudança é reduzir fraudes e a burocracia governamental. Vai trazer mais segurança nesses documentos oficiais, por meio de cruzamento de dados, haverá um único banco de dados para que os serviços, os órgãos públicos, como eu falei, por exemplo, documento de identidade, RG, UICC, título de eleitor, entre outros, certidões de nascimento, casamento, todos serão, então, um único banco de dados que fará esse cruzamento e haverá, então, mais segurança neste documento.